Música Eu sou que não é o que o meu nome chama E os seus amigos do seu coração Trava de amor Eu vou passar a mão na mão no meu pai Eu vou passar por você e eu vou pedir ao prazer Eu amo você Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu não tenho que ver Prendeu a morte que eu amava E só você me está com você Se tiver meu nome ao lado Hoje eu me busquei Eu não vou passar Eu sinceramente não resisti Eu esqueci Eu esqueci Eu conheço É orgulhoso É obrigada Eu esqueci Eu esqueci Vai ter muito tanto É se eu quiser Obrigado.